Pessoal, outra dica importante, só disponibilizem a documentação para validação do supervisor de campo no último ou penúltimo dia, tá? Porque senão, normalmente, isso extravira a mão do supervisor de campo. Antes, normalmente, para quem tem essa oportunidade, quem está aqui, tá? É interessante vocês coletarem a assinatura no campo da avaliação do orientador, antes mesmo de ir para o estágio. Mas, se isso não ocorrer ou não tiver tempo de ocorrer, vocês devem coletar posteriormente, tá? Mas, o que é criterioso aqui que vocês devem seguir? Aqui, ambas as fichas, tá? De frequência e de avaliação do supervisor de campo, elas devem ser validadas. Aqui, o supervisor vai te avaliar, tá? E ele deve te entregar em veloque lacrado, tá? Para que não cause nenhum tipo de constrangimento, certo? Aqui, olha, eu tenho um campo aqui pertinente à avaliação do orientador, tá? Se, porventura, você não conseguiu coletar essa assinatura previamente, tá? Você vai ter que se responsabilizar por coletar depois, tá? Então, normalmente, aqui são dois campos, supervisor e...